Agro SPI descomplicando pulverização agrícola, galdérios e galdérias. Hoje eu vou avaliar deposição de gota, uma aplicação de inseto silicoestido no amendoim com bico cone vazio. Usando adjuvante com base de óleo de laranja, que a gente fala aí o famoso delimoneno, e um adjuvante para reduzir espuma e reduzir deriva. A gente está coletando aqui, avaliando, o vento está nessa posição, tá? E aí, a gente está com vento excessivo, porém, com bastante umidade hoje. O que a gente tem que avaliar? Posição do vento, né? Como o vento está para lá. Provavelmente aqui na ponta da barra, no primeiro papel, a gente vai ter uma deposição de gota menor. No caso da posição do vento, eu arrasto as gotas. Porque no centro da barra que é esse daqui, ó. Agora a gente vai pegar o outro papel que está mais lá na ponta da barra. Isso é característica desse tipo de aplicação, nessas condições. Ó, olha o arrasto de ponta. Olha como é que molhou mais o papel aqui da ponta, ó. Olha lá. Então, ó, papel do meio, início da barra, papel lateral. Vamos fazer assim, ó. Pra facilitar. Aqui, ó. Agora a gente consegue ver certinho. E aí, o que eu fiz? Vamos ver se realmente é uma deriva? Cinco metros na ponta da barra, eu coloquei aqui, ó. Essa proveta com esses papéis. Olha aqui. Pouquíssima deriva a gente tem, ó. Pouquíssima deriva. A gente está com condições aí. Provavelmente o Divante fez o trabalho dele aqui, no cubico. Olha aqui. Isso daqui é do lado. Trinta centímetros do lado da barra. Isso daqui é com cinco metros. Então, sentar o pau. Que está maravilhoso. Gratidão, Galdérios. E marcha no cubico. Que está maravilhoso.